E aí galera, aqui é o Android Games Então galera, hoje eu tô ensinando pra vocês Vamos passar no... Não, não, né? Seu idiota, ensinando aqui o burro Então galera, hoje eu tô meio rouco Porque eu tô com a voz meio... Meia agastada Então galera, hoje eu vou ensinar pra vocês O mode Esse lookblock aqui, ó Ele é muito legal, galera Não tem o link dele Não tem o link, olha o que eu fiz aqui pra vocês Vê aqui, ó Android Games aqui, escrevi ali Android, só não escrevi games não Mas tá bom Escrevi ele pra mostrar pra vocês, ó Android e os lookblocks aqui Então galera, dá uma cortadinha no vídeo aqui rapidinho Então galera, voltamos aqui, né? Então vamos lá começar a abrir Pra vocês não vai trocar Então galera, mas ó Tem coisas que vem legal E tem coisas que vem difícil, hein? Tem que ser bem de jeito nesse lookblock aqui Porque ele é traíra também Então vocês sabem onde eu posso começar a abrir Então vamos começar a abrir o primeiro lá Vamos começar a abrir esse primeiro aqui, né? Então bora lá Meu Deus Ai Não foi Ó, depois eu vou Bora lá, bora quebrar Isso que eu tô falando Cadê o fogo? A gente não viu o fogo, nossa Cadê? Acho que é só quando eu fico a presa Aqui, vem Bora abrir mais Galera Eu quero que vocês se... Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu pai Vem, filho da mãe, vem Vem, filho da mãe, vem Fala aqui, seu curva Vai pra lá, caramba Vamos lá Filha da mãe, vira, né? Vem, para aí, né? Já foi uma coisa que eu não gostei Vou tomar aqui, galera Tá bom, viu? Olha aqui, galera Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não tirado também Só que eu não trouxe por nada Bora lá abrir Ah Olha Quase Quase lá Bora lá Nossa Meu Deus do céu Agora Pera aí Então galera Eu vou tomar aqui, né? Confistar Falando com aquele bicho Eu vou tirar aqui a Essa opção Desse bichinho aqui Vou deixar no par E tirar o modo de O que é seu nome ali? Tirar a dificuldade aqui, né? Vamos lá E ó Se você me ver a dificuldade Se alguém não souber Os seus Esses bichinhos que ficam aí São, né? Tá, galera? Então é uma dica pra vocês Quem sabe Então bora lá Terminar de abrir E agora não tem Nada Ó Já viu? Então galera Ó Esses aqui são muito legais, galera São muito irados Esses Esses Lookblock aqui Galera, se vocês gostaram Espero que vocês deixem o like Com vocês aí Aí, ó Viu que deu pro E droppou aí, né? Uma armadilha já Tem uma que é bem pior Que essa Bora que seja a última Ó Ó Aquela flecha ali, galera Quando vocês droppam Quando ela sai Ela não sai só 10 Ela sai 64 Uma coisa muito boa aí, ó Meu Deus Olha, quase Pelo triste Mas aqui não veio Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Inscreva também No meu canal Android Games Como vocês sabem, né? Fiz umas skins Tem uns vídeos novos aí Que eu fiz Ó Fiz essa skin Que irada Muito show Essa skin ficou Olha aí Deixa eu mudar ela de costa Pra vocês verem Ó Fiz uma espada de ouro Aqui atrás Ficou bem legal Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se não gostar Escreva também Deixei lá que favorito Tchau